Companhia do Vaqueiro, oferecimento Roland Jack, genética de campeão, um produto do Aras Milani. Nirandins, moda feminina para todo o Brasil. Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. E Dom Rochão Eternally, dele é absoluto na vaquejada, linhagem única dos maiores produtores. O Sertão! Olá Vaqueiramba, eu estou começando mais um Companhia do Vaqueiro para falar de uma Copa do Mundo diferente. De uma Copa do Mundo dos melhores garanhões da vaquejada. Eu estou aqui nesse caminhão, esse caminhão aqui já é conhecido aqui no meio da Vaqueirama. É o caminhão do Aras Quinta, do Garcia, casa daquele campeão que nós já mostramos aqui no programa, o Bonibiu, que é montado pelo Garcia, que é o proprietário do Garanhão, que está correndo, vaquejada, ganhando tudo no Maranhão e no Piauí. Então, daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse cavalo, porque agora eu vou falar de outro grande campeão. Esse não está mais na vaquejada efetivamente. Corre uma ou outra corrida, mas não tem mais nada o que provar. Eu estou falando de Ela Polo Jay, do Aras Potiguá, de Elmo Marinho, no Rio Grande do Norte. Olha, esse garanhão... Ah, para que eu vou falar? Tem gente que entende muito mais de cavalo e que vai falar agora aqui na Companhia do Vaqueiro. Assunto aí, mais eu. Esse é um cavalo que representa aqueles projetos que a gente tem feito para cavalos se tornarem grandes garanhões. Cavalo ir para a pista, primeiro se provar como atleta, depois produzir. O Ela Polo Jay é um filho do Ela Polo Bars, que é um filho de Elzo Orreiro e Mãe Sheide. Certo? Uma mãe Melodes. Todos os cavalos... O Ela Polo Bars é produtor de campeão. O Melodes produtor de campeão em vaquejada e avô e campeão de vaquejada. Então, é um cavalo que está se provando na pista e comprometendo uma linhagem, certo? Afincando uma linhagem em vaquejada e já produzindo. O primeiro filho dele agora já foi finalista lá no Porto Futuro da BQM, em Ilagá. E já tem outro filho aqui, o Novato Apolo, que já foi campeão de etapa da Sovarne. Esse cavalo foi terceiro lugar no Porto Futuro, salvo engano, em 2011, Campina Grande. Dando um show com o Raulzinho. E hoje está aí em plena campanha. Um cavalo bonito, com pedigree diferenciado, um pedigree raro. E que acho que tem muito a somar na produção do cavalo de vaquejada. Turdilho, bonito, pedigree diferenciado e um craque nas pistas. Sempre apostei. Tanto é que o filho mais velho do Apolo J é meu. Quem corre nele é meu irmão. Correu agora para o Porto Futuro. É o animal mais velho, filho do Apolo J correndo. Vai se apresentar aqui em vídeo hoje. Então, assim, a genética eu apostei desde o início. E está aí o resultado. Campeão, né? Além de torcer muito pelo cavalo, com a parceria que o Aras de Agente, o Emi Dias, tem com o da Porto Iguar. É uma satisfação montar um filho de um garanhão bom como ele, né? E campeão. E como disse o Rodrigo aí, em plena atividade. Tanto reprodutiva, como correndo e colocando boi. Olha, para mim foi uma satisfação imensa. Da qual eu vibrei junto com os meus filhos, com os amigos. E foi para nós, realmente, um sucesso total da vaquejada de Mossoró. Então, para mim e para a NQM, em especial. Porque nós trabalhamos em prol, justamente, do crescimento da vaquejada e da genética dos animais. Para mim, só agradecer por tudo. A todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboraram. Para que, realmente, houvesse esse sucesso todo da vaquejada e do cavalo ao Paulo G. Nós tivemos êxito nessa campanha de 2013. E coroamos, agora, na etapa de Mossoró, na final. E fomos campeões da NQM, categoria aberta por pontos corridos. Então, isso nos dá uma satisfação enorme. E nos dá forças para continuar o investimento no esporte da vaquejada. Bom, eu estou de volta à vaquejada. E sempre que eu estou numa vaquejada, ou no Piauí, ou no Maranhão, ou em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Segipto, em Alagoas, em qualquer que seja o estado desse meu querido Nordeste ou do Brasil, os vaqueiros me perguntam, e Roland Jack, vai correr naquela, nessa vaquejada? Como é que está o garanhão? O Carlão está dando certo no Roland Jack? É líder do campeonato portal vaquejada, pelo menos até o momento dessa gravação. Preciso dizer mais alguma coisa? Pois é, esse garanhão é sensação. O grande campeão, filho do saudoso Roland Easy. É o principal filho de Roland Easy na vaquejada. Já virou mito, já virou referência. O endereço do site é esse aqui, está anotando aqui, do Parque Aras Milânia. É esse aqui, para você ter mais informações sobre o leilão de Roland Jack, que acontece em novembro. Olha, potros, potras e coberturas, filha do garanhão, que é sensação na vaquejada. Esse leilão acontece durante a vaquejada do Parque Aras Milânia, e que esse ano vai premiar com 300, isso mesmo, 300 mil reais com cobertura aqui da sua companhia do vaqueiro. Um abraço para a minha amiga Catiana, para o meu amigo Zé de Arimateia, para todos aqueles que fazem o Parque Aras Milânia. É isso mesmo, hein? 300 mil em novembro com cobertura aqui da sua companhia do vaqueiro. Eu quero falar de outro potro, que já é garanhão. Ele tem pouco mais de quatro anos, é potro do futuro esse ano. Também do sertão pernambucano. Abstrato Roxo, filho do roxão. Esse cavalo chamou a atenção do Brasil Vaqueiro na vaquejada do Especial Silver. Eu, é claro, fui conversar com os proprietários desse cavalo, que já está vendendo cobertura, já é um grande sucesso. Já tem filhas prontas para leilão. Quer mais informações? Ah, assunto aí, ó. Ei, ô, vida de gado, ô, rei gado, ô, rei gado. O cavalo se chama Abstrato Roxo AD. Foi adquirido num leilão de Ana Dantas, com um ano e quatro meses. E levamos para nosso Aras, que é um pequeno Aras localizado em Salgueiro, no sertão central, Aras Pantanal. Iniciamos um trabalho de doma racional orientado por Steve Bezerro, nosso grande amigo parceiro. Nós compramos ele já apostando na genética do roxão e fizemos uma doma adequada com ele e estamos começando a fazer a campanha dele esse ano. Então já está disparado com sucesso. A primeira corrida que ele sai grande, a gente já conseguiu tirar uma premiação boa, tirar o primeiro lugar na corrida do irmão dele, do Especial Silver. E a idade dele com quatro anos e quatro meses, isso aí é fantástico. Nós temos um site, que é o www.araspantanal.com.br, Facebook também, nós temos o Facebook do Aras Pantanal, que o Aras Pantanal funciona onde as pessoas podem ter todas as informações. Tem também os telefones de contato, no caso 087-883-1614, o 087-8814-7337 e o 087-8847-6886. O Aras Pantanal é parceiro da Companhia do Vaqueiro, nas vaquejadas do Brasil. Niii-pa! Agora você pode ter a genética do garanhão mais famoso das vaquejadas do Brasil. Roland Jack. Velocidade, força, agilidade e precisão. Adquira agora mesmo cobertura de Roland Jack pelo site www.parcmilane.com.br ou pelo telefone 813721-6156. Roland Jack. Genética de campeão. Um produto do Aras Milani. Caruaru Pernambuco. Música Agora a sua despedida. A sua disposição, toda a qualidade da genética de um dos grandes garanhões da vaquejada. Talentos Bars, um verdadeiro destino de força, beleza e destreza. Adquira agora produtos do Aras MWM pelos telefones 819758-1740 ou 818842-4100. E todos vocês estão convidados para vir aqui para conhecer o Aras MWM, para a gente sentar ali na varanda, para a gente conversar, para vocês escolherem os produtos que vocês querem, para vocês desfrutarem da beleza do Aras MWM e a nossa amizade está aberta para todos vocês. Música O Aras Pantanal apresenta Abstrato Roxo, um aproveitamento espetacular nas competições de vaquejada. Adquira agora a genética de um dos mais desejados garanhões da vaquejada pelo telefone 878814-7337. Abstrato Roxo, um produto do Aras Pantanal. Salgueiro, Pernambuco. Um lugar de muitos cenários, para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Com a roupa certa, você desperta a paixão. A Lê Modas, o maior espetáculo da sua vida é você bem vestida. A Lê Modas, moda para quem brilha. Parque das Feiras, quadra 34, loja 1. Toritama, Pernambuco. Força, pelagem, beleza, docilidade. Genética única. Trazem seu pedigree. Os mais consagrados produtores de vaquejada. Dom Rochão é o único garanhão de vaquejada, com dois títulos de campeão na ABQM. Dom Rochão, alojado no Aras, Brédio das Flores, Garanhuns, Pernambuco. Dona e volta aqui na sua companhia do vaqueiro. Olha, a gente está falando de cavalos, de éguas hoje, animais comprovados na vaquejada. Mas, é claro, vou chamar sua atenção agora para a nossa agenda. Tem muita vaquejada que a gente vai fazer ainda esse ano. Assunta comigo aí. Quanta festa boa o programa ainda vai mostrar para o Brasil inteiro. O Parque Zezé Rocha em Lagarto, Sergipe, prepara a sua maior festa desde a sua inauguração há mais de 50 anos, meu povo. Será de 28 a 31 de agosto, com 205 mil reais em prêmios. Até Luan Santana vai, macho. Chega jeito para ir também. Brejo Santo, no Ciará, prepara a sua grande festa do esporte nordestino. Vai ser quando, hein, Giovanni? Diga aí, macho. Último final de semana de agosto, Brejo Santo, Parque Zé Quim Chicota, 200 mil em prêmio. As bandas ninguém se fala. Zezé do Camargo, Mano Valta, Rei de Ouro. Só banda top. Recepção, excelente. Estou lá, aguardando todos vocês, Deus quiser. O Parque Roberta Urquiza faz sua festa vaqueira de 11 a 14 de setembro, com 120 mil reais em prêmios. Toda a cidade de Vitória, de Santo Antão, em Pernambuco, aguarda para receber o Brasil da vaquejada em mais uma grande competição do esporte nordestino, meu povo. A mais antiga vaquejada do Brasil completa 77 anos e promete ser a maior da sua história, meu povo. Será no Parque J. Galdino, em Surubim, com total cobertura aqui da sua companhia do vaqueiro. O João Galdino, o Guilherme Galdino e o seu Dom Galdino vão receber o Brasil Vaqueiro de braços abertos. Você é convidado especial, viu? De 19 a 21 de setembro, o Parque Amarivaldo recebe a vaquerama em Petrolina, Pernambuco, para a disputa de 30 mil reais em prêmios. Dia 20, sábado, tem shows com Gabriel Diniz, Pablo e Toca do Vale. Bota na sua agenda, macho. Começa dia 19 de setembro, no Parque Amarivaldo, em Petrolina, Pernambuco. O Parque Araguaia, em Itaquaritinga do Norte, recebe a vaquerama de 26 a 28 de setembro, para a sua competição vaqueira, meu povo. Serão 40 mil reais em prêmios e a cobertura completa da Companhia do Vaqueiro, com o apoio da Pousada da Paixão, Nirandins e Cerâmica Vasconcelos. A Associação Norte Rio Grandeste Criadores de Cavalos Quarto de Milha, a NQM, comemora 25 anos em outubro e prepara o maior leilão dos núcleos da BQM para animais de vaquejada. Será no dia 14 de outubro, no Parque Aristófeles Fernandes, em Parmamirim, no Rio Grande do Norte. De 9 a 12 de outubro, tem a vaquejada do Parque Emília Cavalcante, lá em Timaúba, Pernambuco. São mais de 130 mil reais em prêmios e ainda tem pontuação no Portal Vaquejada e Circuito Prêmio. Cobertura completa da sua Companhia do Vaqueiro. Olha, a qualidade principal de um cavalo é botar boi na faixa, mas quando ele coloca boi na faixa e é bonito, como esse que eu vou mostrar agora, olha aí, ficha show, é de uma beleza em comum. Esse cavalo hoje pertence ao meu amigo Daniel Alencar, do Parque Emília Alencar de Campo Maior, no Piauí. Aliás, foi um sucesso o leilão que ele fez com potras, prenhas desse garanhão e aquelas que não estavam prenhas, ele garantiu a prenhês. Isso mesmo, vendeu cotas de cobertura. Aliás, se você quiser comprar cobertura desse garanhão, anota aí o telefone, tá? Tá vendo esse telefone aqui na tela? O telefone você fala direto com o Daniel Alencar, mas se não conseguir falar pra ele, você entra em contato aqui pelo nosso e-mail, é sidovaqueiro, arroba hotmail.com, que eu vou colocar você em contato com o Aras do Parque Nina Alencar, em Campo Maior, no Piauí. Aliás, um grande abraço pra população de Campo Maior que recebeu a gente de braços abertos. Vamos continuar falando de cavalo? Agora não, agora de uma égua. Essa vem do sertão, minha gente. Vem de Sertânia, em Pernambuco, lá do Parque Aras Cordeiro e Caldas. E quem vai falar sobre essa maravilha de égua é o vaqueiro e proprietário, o meu amigo Gustavo Cordeiro. MÚSICA 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 O nome dela é Elzurra Eternally, ela é filha do Eternal Steel, tem mãe que já é Elzurreiro. Ela tem 10 anos e a gente adquiriu ela no ano passado do Alex Montever. Faz desde a primeira corrida que eu me apresentei nela, eu venho ganhando, perdi uma ou outra, mas sempre me apresentando bem, escuto comentários dizendo, ah, seu animal está correndo bem. Eu fico muito feliz de ter um animal desse aqui no Ares Correia de Caldas. O contato é 87-91-40-7460, entre contato é comigo mesmo. A gente está preparando aí, dar um descanso a ela para poder retirar os inimigos. Estão preparando o nosso Ares, com certeza o filho dela será um grande campeão. Gustavo Cordeiro, ele vai trabalhando, controla, vem lá. Aí, vem ele, Gustavo Cordeiro, o garoto trabalha, vai. Na canta do bairro passou a volta, já controlou, vai com você agora, é para fazer, valeu. Valeu, boy. Valeu, boy. No Ceará tem um grande garanhão que, olha, eu tenho certeza que quem ainda não comprou cobertura de Napoleão Suiz, é porque não teve oportunidade. Mas se você quiser comprar cobertura, está aqui o endereço do site para você acessar, para você ter mais informações sobre esse garanhão. É lá do Ceará, é lá de Fortaleza, do meu amigo Marquinhos da Integral Mix. Napoleão Suiz, quem corre num filho, aliás, numa filha de Napoleão Suiz, é um grande vaqueiro chamado Romário Rocha. Essa égua é espetacular. O Romário Rocha está sempre entrando nas melhores posições. Quando ele não está ali primeiro, segundo, está entrando na premiação. Foi o que aconteceu em Dom Pedro, em tantas outras vaquejadas que nós já mostramos aqui no programa. Outro grande animal da vaquejada, esse dispensa comentário. Mr. Blue Kiss é do meu amigo Salido, o Aras Vertentes, fica em Ceará Mirim, no meu querido Rio Grande do Norte. Esse já está comprovado, já está bem pontuado pela BQM. E agora eu vou falar de um Aras. Esse Aras foi quem criou o quarto de milha de vaquejada no Brasil. A vaquejada é o que é hoje com o quarto de milha, graças a esse Aras. Já ouviu falar do Aras Bompasto? Recentemente eu fiz um leilão junto com o meu amigo José Salí, meus amigos Júnior de Souza, e José Salí fizeram um leilão que foi sensação, que é o Quarta Rocha Sale, que junta produtos dos dois Aras e mais alguns convidados. E é claro, sempre é um grande sucesso. Mas, outro sucesso que está chegando agora na vaquejada, é um animal, jovem garanhão, que já tem vários filhos, sendo preparados inclusive para a vaquejada, chamado Imperial Gold, de Jataúba, Pernambuco. Quer conhecer? Preste atenção aí. O nome é Imperial Gold, cavalo filho do Gold Medal, o nome é Brazenbrai, é um cavalo que eu comprei em Sorocaba, com o intuito de emprenhar algumas éguas boas que a gente tem aqui, com documento bom, e o intuito de botar para correr a vaquejada. Criou o boi muito bem, o cavalo aprende as coisas muito fácil, o cavalo muito inteligente, tem um pote físico muito bom. Esse cavalo tem quatro anos, é pote do futuro agora, 2014. Já tem nove filhos restados. O Eternal Gold Jazz, filho de uma égua Eternal Fred, com osteude, que é do Aras WB, de Valter Bernardino, um pote muito bonito, aliás, os pote deles todos estão saindo muito bonitos, é um cavalo, apesar de ser linhagem de corrida, está nascendo uns pote muito grossos e muito fortes. O telefone é 8127-2440, vivo, ou 9312-9493, claro. Você vai falar comigo, Jailton, a cobertura num preço bem acessível, um cavalo muito bom, que promete muito que no futuro, se Deus quiser, as coberturas vão sair um pouco mais caras. Quem quiser aproveitar, o Aras WB, por exemplo, como você está vendo aí, as éguas, oito, nove éguas, tudo prendendo, algumas já com um pote no pé. O proprietário gostou muito dos pote, saindo um pote muito bonito, muito dócil, e quem cruzou até agora, voltou a cruzar. O Aras JLVC é parceiro da Companhia do Vaqueiro, que está em todas as vaquejadas do Brasil. O Aras JLVC é parceiro da Companhia do Vaqueiro, Valeu, amor! Tradição, aprimoramento genético, inovação e resultados fazem do Aras Bompasto o líder de mercado na criação de cavalos para a vaquejada. Com 35 anos de experiência, o Aras Bompasto é recordista na produção de campeões. Sete títulos de melhor criador na APQN, líder do ranking de criadores com mais de mil pontos, criador do cavalo mais pontuado em vaquejadas, uma genética testada e aprovada. Aras Bompasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. Força, pelagem, beleza, docilidade, genética única, trazem seu pedigree, os mais consagrados produtores de vaquejada. Dom Rochão, é o único garanhão de vaquejada, com dois títulos de campeão na APQN. Dom Rochão, alojado no Aras, Brejo das Flores, Garanhuns, Pernambuco. A forragem Novo Horizonte chegou ao mercado para facilitar a vida do criador. Forragem de milho, cultivada em lavoura ecologicamente correta, irrigada no sistema de gotejamento. Homem, economize tempo e dinheiro com a forragem Novo Horizonte, que entrega aí na sua fazenda, pronta para o rebanho consumir. Já para o pequeno criador, a forragem Novo Horizonte oferece produto embalado e compactado, já na medida certa e com longo prazo de validade. Forragem Novo Horizonte, a maneira mais econômica e prática para engordar o seu rebanho. Anote o número 8491 156719, ou 91213882. Ligue agora, macho! A vi! Aí vem o garoto, agora vai com você! Na calda do boi, passou a porta, já controlou! Vai com você! É pra fazer valer, garoto! Valeu, amor! Um lugar de muitos cenários, para relaxar e curtir a natureza. Na pousada da paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão. 3732 1574. A Cidade Teatro de Nova Jerusalém é um cenário especial. Ele vai controlando o Tiago. Ele quer ser a calda do boi Tiago, passou a porta, Tiago Araújo. Aí vem ele. É o Tiago, agora vai com você, garoto! Tá na sua mão! É pra fazer! Valeu! Valeu, amor! Bom, tá gostando do programa de hoje? Tem muito mais animais pra gente mostrar aqui no programa, viu? Aliás, o meu amigo Moacir Neto tá preparando um programa especial só pra falar de cavalos. Não é só quartimilha, não. São todas essas raças de cavalo. Aguarde brevemente, você vai saber o nome do quadro. Vai estrear aqui na sua Companhia do Vaqueiro. Um grande abraço pro Moacir e pra família dele, que tá lá em Bezerros, Pernambuco, acompanhando aqui o nosso programa. Olha, eu ainda não falei do Dom Príncipe Barra, do meu amigo Fernandinho Sérgio, eu não falei de El... Aliás, de El Apolo eu já falei. Eu não falei, foi de Salvador Apolo, do meu amigo Washington Gabelha, né? Que é lá do Rio Grande do Norte também. Tantos outros animais da vaquejada. Gente, é cada animal, um melhor do que o outro. Mas agora eu vou falar de outra égua. De um grupo que é conhecido em todo o Brasil, o Grupo Rosal. E esse vaqueiro, o Tuta Rosal, é um fenômeno em cima desse animal. E ele vai contar um pouquinho da história dessa égua, de como ele conseguiu comprá-la e de como ele conseguiu fazê-la uma campeã. Assunto aí. Essa égua a gente vivia lá, solta, lá em Vitória de Santo Antão. Nunca tinha saído assim, nunca tinha pegado ritmo nem nada. Foi numa casa, a gente apanhou ela lá, começou a tratar dela. Ela tinha duas crias já, vivia solta. A gente comprou ela, começou a ajeitar e graças a Deus deu certo. O ano passado eu corri nela um bocado de tempo, aí quando a gente comprou ela, ela estava prenhada, a gente não sabia. Aí começou a entrar, entrar, e depois ela começou a dar para trás, dar para trás. Mas entrando, toda a vaquejada entrava. Aí quando a gente viu ela estava parando. Eu pario, com o mês que eu parei ela, ela pariu. Aí parou, e esse ano, graças a Deus, quando voltou, voltou. Como vocês estão vendo aí, dando certo, né? Graças a Deus. Entrando e está indo, né? Está liderando o ranking ela, graças a Deus. Graças a Deus, cabeça não foi muita não, mas sempre a gente entra. Eu acho que o que mais importa é sempre estar no meio. Só animais de qualidade no programa de hoje, vocês repararam, né? Então, queria agradecer a todos aqueles que participaram do programa. E não posso esquecer de um garanhão que eu já adotei como o meu, que é o Mr. Sambadja. Aliás, eu comprei uma égua já prenha desse garanhão. Comprei a barriga apenas, né? Deve estar sendo aí, até o final do ano, um animal espetacular esse Mr. Sambadja. Já está comprovado como grande campeão da vaquejada. E que brevemente, você vai ver mais carreiras dele aqui no programa. Bom, semana que vem eu estou de volta com mais vaquejada. Vou estar aguardando você, continue mandando sua foto aqui para o programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência e está terminando. Tchau. Ô, sertão! Uma cancela. Companhia do Vaqueiro. Oferecimento Roland Jack. Genética de campeão. Um produto do Aras Milani. Nirandins. Moda feminina para todo o Brasil. Aras Bompasto. Marca de tradição. Sinônimo de vaquejada. E Dom Rochão Eternally. DNA absoluto na vaquejada. Linhagem única dos maiores produtores. Marca de tradição. Marca de tradição. Marca de tradição. Marca de tradição. Marca de tradição.